12 horas e 23 minutos, nós vamos conversar agora com o doutor Alexandre Schreiner, um dos proprietários da rádio. Eu tô aqui há quatro anos, a primeira vez que eu entrevisto o doutor aqui no Jornal das Onze. A primeira vez foi na abertura, na estreia do Conversa Franca, e agora a segunda vez. Pra ver que não é... é um motivo muito especial dele estar aqui conversando com a gente hoje, que desde ontem, por volta de duas horas da tarde, a rádio passou de 500 watts para 5 mil watts. Isso é um marco importante. Bom dia, doutor. Concorda comigo que é um marco importante pra cidade e pra rádio? Bom dia, Gil. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, todos aqueles que estão nos assistindo pelas mídias sociais. Antes de mais nada, Gil, pra falar dessa mudança, a gente tem a obrigatoriedade de eu falar do meu sócio, que dirige a rádio, Claudio Sampaio. Ele foi uma pessoa realmente singular aí, em toda a renovação, juntamente com você também, Gil, e com todos os nossos colaboradores, pra que a rádio esteja chegando aí num patamar hoje que não é mais municipal, é regional, né? Nós saímos de 500 watts pra 5 mil watts. Ontem se encerrou com a troca das antenas e a ligação da nova potência, se encerrou mais um capítulo. Um capítulo pra rádio, pra nós, em especial, e todos aqueles nossos ouvintes que nos acompanham, que vem é uma luta árdua, de alguns anos, pra gente chegar onde que a gente está chegando. Principalmente, Gil, com as próprias pernas. Sem ir, não é demérito, nem mérito, mas nós não tivemos nenhuma, quem indica, não tivemos nenhuma influência de quem quer que seja. Foi simplesmente do trabalho nosso, e aqui eu quero deixar registrado também os meus agradecimentos, os nossos agradecimentos à doutora Samira, de Brasília, a advogada nossa, e especialista em radiodifusão, bem como a doutora Elayne. Também uma causídica muito combativa, nos momentos que a rádio precisou, ela estava lá à frente, nos tribunais em Brasília, aí, quando, pra nos defender. E ao Emanuel Zuccarini, nosso engenheiro, que propiciou também todos os estudos técnicos, pra que a rádio chegasse, hoje, de classe C pra classe A. Estê, foram alguns, vários meses aí, né, a gente não vai ficar relembrando de coisa triste aqui, mas foram vários meses difíceis, vamos lembrar da coisa alegre, da dificuldade que foi, ok, bacana, mas já superamos com muita perseverança, com muito suor, né, doutor? Sim, com certeza. E agora, só felicidade, só felicidade, porque a rádio se transformou, eu acho que todos, todos que nos visitam, todos que vêm aqui participar da programação da rádio, que realmente é múltipla a programação, atingindo todas as faixas etárias, principalmente, pra quem anuncia na rádio, tá anunciando, pra quem tá ouvindo, que tem poder aquisitivo, pra comprar o que tá sendo anunciado na rádio. Então, a rádio vem por transformações fundamentais, mas bem alicerçadas. Nos faz crer, como eu falei no começo, nós estamos virando uma página, mas nós já estamos planejando uma página maior ainda. É isso daí, o doutor Alexandre Heiner, ele é um dos proprietários da rádio, junto com o Cláudio. Doutor, eu já fiz essa pergunta fora do ar, vou fazer de novo aqui, se for indiscreto, se o senhor quiser passar, tudo bem. O senhor imaginava, três anos atrás, que a gente estaria nesse patamar hoje de 40 cidades, 4 milhões e meio de habitantes, podendo ouvir a Rádio Jornal? Bom, Gil, sinceramente, eu não lembro, vou ser bem simplista, vou ser bem simplista. Eu não imaginaria, sem a presença do meu primo, do meu sócio, Cláudio, chegar onde nós chegamos, eu sozinho. Sem dúvida que nós não estaríamos aqui. É, por isso que eu fiz questão da primeira coisa, homenagear e cumprimentar o Cláudio. Com o Cláudio, tudo é possível, porque o bicho é danado, é estudioso, ele vem de uma área próxima da rádio e vem estudando cada vez mais. Sem, e com o povo que ficou aqui na rádio, né, é um povo que está dando sangue, deu sangue nos momentos difíceis e agora, nos momentos mais gostosos, está comemorando juntamente com a gente. Mas, realmente, é uma realização que eu não pensava, eu não pensava, não. É, para a gente que estava aqui, eu que estou aqui há quatro anos, o Leandro também já está aqui, a semana que vem faz 20, né? Mês que vem faz 20 anos de registro do Leandro, eu estou aqui há quatro anos, então eu peguei essa fase, a fase difícil e a fase bacana agora, a fase de crescimento total, realmente é uma coisa que eu preciso falar, de quando eu entrei aqui, a gente andava no corredor aqui, achava que ia cair, literalmente, estava afundando. O piso estava soltando. Estava afundando, literalmente. Hoje está tudo bonitinho, tudo arrumado, o que você imaginar de equipamento moderno a gente tem aqui, o que a gente precisa de estrutura, chega para o Cláudio, o Alexandre, ele entregou na mão do Cláudio, está tudo certo. Ele chega para o Cláudio e fala, Cláudio, eu preciso disso. Ele vai lá, fala, toma, vamos resolver. Ele resolve, não fica perguntando muito. Se ele pondera e vê que é verdade, vai lá e faz. A dinâmica da gestão que vem sendo aplicada, é muito prática, é de resolução, não é de marcar reunião para estudar problema. É para resolver problema, né? E vem sendo, transformando a mim, que venho, estou sempre aqui também na rádio, tem o meu programa aqui na rádio, e eu assusto com a transformação. Você fala de estrutura do prédio, o prédio sofreu uma reforma, praticamente uma nova reconstrução, aproveitaram as paredes, foi trocado o telhado, trocada a fiação, encanamento, os banheiros foram todos, trocou tudo. Então é outra rádio. E principalmente agora, com a aplicação dessa potência de 5 mil watts, nós atingimos mais de 40 cidades. É algo realmente estrondoso para a rádio jornal, que com 41 anos hoje, já está chegando próximo do ápice. Ainda nós temos alguns degraus, que são os próximos passos que a gente está planejando. É que a gente não pode contar, mas tem coisa vindo para 2023 ainda, não parou por aqui não. Isso aqui é só um caminho, né doutor? Sim, é só um caminho. E agora, toda a parte da direção da rádio, dos colaboradores, já está se firmando, está se reestruturando para uma rádio regional. É o que nós somos hoje, a partir de ontem, às duas horas da tarde, nós somos uma rádio regional. Novas programações virão atingindo principalmente essas cidades que estão, que nos norteiam, né? Porque o sinal é muito forte. É, ontem a gente teve informação que de Sorocaba, de Votorantim, o Tatá, nosso amigo Tatá, ele mora nessa região, que está lá, está funcionando, o sinal está 100% lá. Sim, sim, aqui essa região, Campinas, está pegando Campinas também, inteirinha, pegando o Arthur Nogueira, está chegando o Arthur Nogueira. E é essa a ideia, que essa prestação, esse jornalismo, que é a prestação do serviço à comunidade, esse entretenimento que a rádio tem, o jornalismo, isso vai ser regional. é uma nova realidade. Claro que a gente não vai descuidar da cidade de Indiatuba, que é a nossa sede, é a nossa cidade-mãe, mas a gente vai poder levar, inclusive, para quem está nos ouvindo em Indiatuba, os problemas das nossas cidades e as soluções das nossas cidades que estão nos norteando, né? Até porque tem muita gente, né, doutor, que mora aqui, tem parente na região, ou trabalha em Salto, Itu, Campinas, Elias Fausto, Monte Moro, e precisa dessa integração, né? Sim, é legal. Indiatuba, hoje, sem dúvida nenhuma, é uma cidade na nossa região aqui, não, não falo região só metropolitana de Campinas, porque você pega Elias Fausto, você pega Capivari, é outra região, mas está próximo a gente, é uma cidade de luz, porque muita gente vem para cá para investir em Indiatuba, para ver o que Indiatuba está sendo feito de coisas públicas importantes, que deram sucesso para aplicar nessas cidades. Isso é legal, e a rádio faz parte dessa evolução. Nós também tivemos uma pesquisa recente aqui que a Rádio Jornal encomendou, né, doutor? Doutor, até que não acompanhou de perto a pesquisa, mas tem uma pesquisa que está mostrando tudo o que a Rádio Jornal tem e a audiência em primeiro lugar, né? Sim, isso sem dúvida nenhuma. A audiência em primeiro lugar, dentro daquilo que eu falei, realmente, em primeiro lugar, daqueles ouvintes que têm poder aquisitivo de adquirir bens e produtos daquele ouvinte de todas as faixas etárias e socioeconômicas. Isso é muito bacana. É, a gente não é uma rádio segmentada, nós não somos uma rádio segmentada, né, doutor? Não é público jovem, é público... Pela que a pesquisa mostrou, a gente pode dizer que o nosso público é de 25, 30 anos para cima, a gente tem em todas as faixas etárias. Sim, em todas as faixas etárias. A título de ilustração, Gil, quando eu cheguei na rádio em 2012 para 2013, foi feita uma pesquisa, olha como o tempo muda, as coisas mudam muito rápido. A rádio, antes, o público da rádio era de 50 para cima, 60 para cima, hoje não é mais, né, hoje a rádio está atendendo também a classe produtiva, não só a classe aposentada, que tem, que é muito importante também e consome, mas a classe que está trabalhando e os jovens também. É isso daí. 11 horas e 35 minutos, a gente está conversando com o doutor Alexandre Reiner, ele é um dos proprietários, já deixar claro aqui que o Claudio não quis aparecer, ele falou, não, o Alexandre fala, eu não quero falar, eu não gosto de aparecer, o Alexandre também não gosta. Na verdade, a dúvida foi o Alexandre que falou, nenhum dos dois gostam, mas eles decidiram que o Alexandre que falaria, porque é um momento importante para a rádio, é um momento importante para a cidade, a rádio é a única classe A de Andiatuba, ninguém tem essa categoria aqui, ninguém tem essa capacidade, homologada pelo Ministério, Ministério das Comunicações, homologada pela Anatel, tudo bonitinho, dentro da lei, sem trambique nenhum, sem problema nenhum, qualquer pessoa que vier aqui fiscalizar vai ter todo o documento para mostrar, aqui não tem nada de pirata, né? Não, não tem nada, foi por isso que eu falei e fiz questão de homenagear todas as pessoas que participaram dessa tramitação da rádio, foi tudo feito com muito suor, com muita correria dos órgãos públicos de ficar monitorando o documento, protocoliza, atende exigência, não é fácil, não é fácil. O doutor é educado, eu vou falar a real, ninguém, nenhum político aqui ajudou a rádio para chegar onde está, é isso que ele está querendo dizer, ele é educado, eu não sou muito educado, então eu já falo, nenhum político ajudou a rádio para chegar com 5 mil watts, foi tudo na batalha, no suor do Cláudio, do Alexandre e de todas as pessoas que ele falou. Quem é esse? Essa é a mensagem, nenhum político ajudou ninguém aqui a chegar onde a rádio está, foi tudo por correria do Cláudio e do Alexandre e de toda a equipe que eles montaram. A real é essa daí, depois eu vou tomar bronca, mas não tem problema nenhum, tem que falar a verdade, tem que ser dita. Doutor, a Rádio Audiência Regional, a gente já pode contar, né? Fevereiro? Já? Vamos contar. Vamos contar, essa vai ser um, um novo, um novo, como que fala? Um novo programa? Um novo programa. Um novo programa da rádio, eu acho que muito importante, que vai ser a Rádio Audiência Regional. Nós tivemos muito sucesso com a Rádio Audiência aqui municipal, que é um instrumento onde o poder público presta contas e dá as informações pertinentes aos munícipes. E hoje nós vamos levar esse programa da Rádio Audiência também para os municípios vizinhos nossos, para que o poder público possa ter a possibilidade de vir aqui, ser cobrado, prestar as contas e dar as devidas explicações do que está realizando no bairro daquela pessoa, junto com a comunidade de investimentos, de soluções. E eu acho que nós vamos ter um grande sucesso nessa nova empreitada. Vai ser todas as quintas-feiras, ao meio-dia, a partir de fevereiro. Primeira quinta-feira de fevereiro, já tem estreia aqui. O doutor já está fazendo os convites aí para os prefeitos da região. já que ontem nós entramos a partir das duas horas da tarde sintonizando na região. O doutor já está indo convidar prefeitos da nossa região, prefeitos políticos, pessoas, personalidades, pessoas importantes da nossa região para estar aqui conversando toda quinta-feira a partir do meio-dia. Na primeira quinta-feira de fevereiro já tem a estreia. Doutor, mais alguma coisa para acrescentar com relação a essa nova fase da rádio? não, eu acho que é só agradecer, agradecer realmente a todos que participaram, agradecer principalmente a todos que acreditaram, é óbvio agradecer a Deus porque é sobre o manto dele e de Nossa Senhora aqui de Indatuba que é muito forte e que que nós é renovamos as nossas forças, as nossas esperanças e vamos para cima, né? É isso aí, só agradecer. Então, também agradecer ao doutor e ao Claudio pela coragem de colocar um veículo de comunicação para circular agora com o jornal impresso, a rádio, o futuro, enfim, não posso falar, colocar para circular sem depender de nenhum político, sem depender financeiramente ou de favorzinho de político, colocar dinheiro do bolso, está lá investindo, correndo atrás, batalhando, parabéns doutor, parabéns ao Claudio, eu tenho orgulho de fazer parte dessa equipe, já falei para você, já falei para o Claudio e falo aqui para todo mundo ouvir, tenho orgulho de fazer parte dessa equipe. Muito obrigado, Gil, muito obrigado, principalmente todo o que você vem realizando e toda a equipe vem realizando, muito obrigado a todos e aos nossos ouvintes, claro, que sem nossos ouvintes não tem rádio. Se não tiver ouvinte a gente fecha a rádio, né? Tem que ter ouvinte para a gente ter anunciante para a rádio funcionar, senão não resolve nada. só falando aqui não resolve nada, tem que ter o ouvinte. Com certeza. 11 horas e 40 minutos, vamos ao nosso intervalo comercial, a gente volta já já com mais informações.